O governo de Minas informou ontem os nomes dos novos comandantes das Forças Militares de Segurança do Estado que contempla o Noroeste Mineiro. Confira. O chefe do Estado-Maior da PM de Minas Gerais será o Coronel Marco Aurélio Zancanella do Carmo. Atualmente, ele ocupa o cargo de comandante da 16ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede em Unaí, ao qual é subordinado o 45º Batalhão da PM, com sede em Paracatu. Zancanella possui especializações em gestão estratégica de segurança pública pela FJP, em gestão por processos e em gestão estratégica de pessoas, ambas pela Fundação Getúlio Vargas. O Coronel Rodrigo Piazzi do Nascimento assume o Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Atualmente, ele chefia a Diretoria de Recursos Humanos da PM de Minas Gerais. O Gabinete Militar do Governador, GMG, passará a ser chefiado pelo Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, que hoje atua como comandante da 5ª Região da Polícia Militar, com sede em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Já o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais passará a ser comandado pelo Coronel Erlon Dias do Nascimento, que hoje ocupa o cargo de chefe do Estado-Maior do CBM-MG. Por sua vez, a chefe do Estado-Maior do CBM-MG será a Coronel Daniela Lopes Rocha da Costa. Ela foi a primeira mulher a comandar um batalhão aéreo no Brasil. Bacana, as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço com competência no Brasil e em Minas Gerais. 12 horas e 14 minutos, pela primeira vez, um coronel da 16ª Região participa do alto comando da Polícia Militar, trazendo valorização para o Noroeste, o Coronel Zancanella, comandante do Estado-Maior. É como se o governador estivesse valorizando essa área da nossa região.